E aí, beleza rapaziada? Hoje vou estar mostrando aqui minhas novas aquisições dos últimos três meses, praticamente. Eu estava vendo aí o último vídeo que eu fiz aí de novas aquisições e unbox, foi há quase três meses atrás. E eu tenho sido bastante cauteloso nas minhas compras, de acordo com meus critérios, envolve espaço também, e focado mais naquilo que realmente me interessa. Mas vamos lá, praticamente aqui são quatro compras, desses três, seis, oito títulos. Começar aqui, esse filme que eu já queria bastante, filmaço, inclusive já assisti, que é Dívida de Honra, de 2014, com o Tom Lee Jones, onde ele é diretor, produtor, roteirista e ator, a Hilary Swank e a Mary Striep. Aqui, revi ele, dia 13 do 7. Seleção fantástica aqui em Blu-ray. Filmaço. Ht, é, o áudio em DTS. Dívida de Honra. Peguei esse outro aqui, esse filme 2009, em busca do amor, para quem curte Anthony Hopkins, filmaço. O filme se passa aqui na América Latina, na América do Sul, no Uruguai, onde o escritor vai, assistir aqui, deixa eu ver, dia 13 do 5, 2009. Ele vai o, escrever um livro, e vai pegar autorização da família. E o bom desse filme é que ele não é muito estereotipado, né, geralmente os filmes norte-americanos e europeus dão estereotipado aí na América do Sul. Mas é um drama, filmaço. O mesmo autor aí de Vestígios do Dia, dos Vestígios do Dia, que é outro filme com o Anthony Hopkins. O Retorno a Howard Zane, também um filme bastante premiado. E com o grandioso Anthony Hopkins, né. Fica a dica aí, para quem curte aí um bom drama. Essas passagens belíssimas aí, mostrando aqui a América Latina. 1999, do Fundo do Mar. Esse filme aqui, para mim, é bastante memorável, desde a época de locadora. E há muitos e muitos anos que eu queria essa mídia aqui, sempre postergando, achando o preço mais óbvio e tanto. Achei assim, aqui no precinho, camarada. Com o Samuel L. Jackson, o L. Co. J., que é aquele rapper. No período ali, meados dos anos 90, até o início dos anos 2000, muitos rappers passaram a participar de filmes, né, participações especiais. O estilo estava bem no auge, na época. Né, Ice Cube, tem vários filmes muito bons aí. Aqui o Samuel L. Jackson, filmaço. Aqui é a cara da época da relocadora, né. Quem frequenta a relocadora, cansou de ver o banner desse filmaço. Aqui, revi agora dia 16 do set. Tem poucos dias. Ele veio naquele Amarei Preto. Mas quando eu vi que tinha uma arte interna, já substituí. Sempre tenho de reserva. Esses... Uns box erados, né, que às vezes a gente recebe meio sujinho, meio... Eu procuro sempre ter algo de reserva. Outro filmarço que eu queria há muito tempo, não tinha assistido ainda, justamente o que eu estava esperando, Conheci apenas por trailer, documentário. Estava esperando adquirir a mídia física. Queria embre o rei. Acho que estava a preços absurdos e achei isso aqui num preço excelente. Dirigido aí e roteirizado por J.J. Abrams, né, que fez alguns filmes aí de Star Wars. Deu aquela repaginada no Star Trek, que é uma franquia que eu acho fantástica. Quem segue o canal aí já está ligado aí na minha coleção Star Trek. Super 8 2011. Filmaço. Filmaço, filmaço, filmaço. Do jeito que eu imaginava. A cara do Spielberg, assim como todas as grandes produções de Spielberg, embora que mude os diretores. Vou dar um exemplo aqui, aquele do Tobey Hopper, do Peter Poltergeist. O cara vê... remete muito ao Spielberg. De Volto para o Futuro, uma cilada para Roger Herbert, que são filmes de Robert Zemmack, mas você vê nitidamente, de forma notória, o impacto da produção de Steven Spielberg. Eu acho que ele não bota só o dedo, não. Ele bota logo a mão, o braço, a perna, tudo. Risco duplo. Filmaço. Chegou essa semana, ainda não revi. Estou aquela higienizada, mas o filme é zerado. Queria muito aqui. Recentemente, fiz a... Filmes para a Reve do Tom Lee Jones. E aqui já vai entrar para... Futuramente aí, numa sequência, vai entrar ele aí. Com Ashley Judy. Gosto muito dessa atriz. Certamente também irei fazer um vídeo com ela. Tenho minhas playlists aí, super organizadas aí, por ator, atriz, diretor. Vou fazer uma só de compositores. Já comecei a fazer vídeos, né? Inclusive, já fiz aí o do... Do... Howard Shore. Tenho o John Williams. Tenho a... E demais outros compositores aí de música para o cinema. Aqui é o típico thriller, né? De 1999. Assisti aí nesses telecines da vida há muito tempo atrás. Outro filmaço agora, que há muito tempo eu queria, mas era só preços exorbitantes. Mas é por isso que eu digo, vá com calma e espere que uma hora chegue. Quando eu venho pagar alguma coisinha um pouco a mais é porque é aquele que está faltando para fechar a coleção, que é muito raro. Mas fora isso, eu procuro sempre aguardar, que sempre tem alguma coisa que a gente está querendo, né? O Alphiap Panamá, filme muito nostálgico. Assisti na época do VHS. E eu me lembro muito que vendia ali no início, quando eu comecei a colecionar DVD, foi em 2000, 99 para 2000. E eu via muito esse filme, da Columetro Star Video. Inclusive, ele veio ainda com aquele encarte bem generoso, mas como estava bem oxidado, aquela parte do... a parte do... como é? Daquele encarte, catálogozinho que vinha. Inclusive, tem vídeos aí no canal onde eu mostro o catálogo. Faz tempo, mas depois eu vou fazer outro aí, dando mais ênfase. Aí eu resolvi tirar, porque estava esfarelando aquele... Eu tenho diversos catálogos aí. Enfim, mas o filme zerado, zerado, 000. Filme de 2001, com o Pierce Brosnan, que fez vários filmes aí do 007, para quem curte. Alphiap do Panamá, filmaço, 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 filmaço. Estou doido para rever. Eles passam aí na América Central, né? Panamá. Há muito tempo que eu queria também. Outro filme aqui dirigido por Tommy Lee Jones, dirigido e atuado por Tommy Lee Jones. Três enterros. Califórnia Films. Ali no oeste do Texas. Quem gosta de western, mas contemporâneo, esse é o filme, né? E com a marca Tommy Lee Jones. Muito satisfeito com essas novas aquisições. Alguns já fui até... Já foram até publicados aí no meu Insta. Para quem não me segue lá no Insta, quase que diariamente estou sempre postando itens com fotos da minha coleção. De forma geral, CDs, DVD, de Blu-ray. E para finalizar, esse CD fantástico, uma banda que eu curto pra caramba, que é o Dark Front, essa banda norueguesa, que é o primeiro álbum. Foi relançado aí pela Midscrape Records. Tem uma boa parte da discografia dessa banda aqui. E aqui é o primeirão. Bem em death metal. Apesar de ser uma banda de black metal atual, hoje está mais na linha black punk rock, mas... Ainda assim, uma música bastante extrema. Gosto dessas edições aqui, que estão sendo relançadas aí pela Midscrape Music. Tem outros títulos já lançados por eles também. Encarte bastante generoso. Isso eu posso adiantar. Perfeito. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Essas foram as minhas últimas aquisições dos últimos três meses. E... Vamos lá. Quem não se inscreveu, se inscreva. Teve o sininho. Essas foram as novas aquisições dos últimos três meses. Valeu. Muitíssimo obrigado. Fui. Teve o sininho. Tchau.